Isto que você vai receber, o avião, tren de poço, controle, carregador. Para voar o avião, configurar ele para que o autoestabilizador fique corretamente se faça da seguinte forma. O primeiro montar o tren de poço, desta forma. Tren de poço montado. Agora, tira a tampinha, se liga a bateria, o interruptor em OFF, desligado, se liga a bateria, se alheita bem, coloca a tampinha outra vez. Agora, se liga o avião. Digo, rapidamente, colocar o avião no sol nivelado. A luz está piscando. Pronto. Quando a luz piscar desse jeito, já está configurado. Agora, encender o radio. Pronto. Direita, esquerda, para cima, para embaixo. Aí, está trabalhando o autoestabilizador. Aqui, com este botão, eu tiro essa função. Pronto. Não tem mais função de autoestabilizador. Só normal. Não tem mais função. Agora, ligo novamente. Pronto. Desligamos. Desligamos aí. Pronto. para carregar se liga o pluggy e se liga a tomada a luz acende e apaga quando está carregada e apaga quando está carregada